Olha que tarde, Julinho, peço pesado! É a sua vez, meu DJ! Que tal, senhor? Vai começar! Giovanni, Marcelo e o Cavalo! Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que eu veci, você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá E aí, meu parceiro Magnano, como é que tá, moleque? É, 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 tudo muda Deixa comigo, meu parceiro Lé E aí, nós, o superestimado do Deliche? É, 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 tudo muda Tudo muda Agora você quer correr atrás, não, não, não dá Aonde é que tu tá, Donatinho? Bola de prata Com guerreiros legendários Com guerreiro do chão Ninguém que passa a vida da supermígia Pô, é foda, né? E aí, Igor! Libera! E aí, o parceiro de banho! Bora, Tânia! Bora misturar esse bagulho! Esta é a nova Saveiro E aí, tô aqui na panaria, pô, mando o ar! Tô dançando meu chiclete, pra não perceber Eu tô dançada desse papo chato, tô um DP Eu ligo banho e se na mão Vamos lançar noção de presente com a gente O Adriel, estou na galera na área Bora ver a situação! E aí, gente, o galete fica em fome Te quero quando eu quero Casal feliz na área Sempre, sempre, sempre com o peso pesado O Dorinha, Alô, Michel Pop! DJ Julinho Como é que é? E aí, me toca nos braços no posto! DJs, Léo e David Com teus olhos Aonde, papai? Os meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo, rapaz! Dizendo que se arrepende Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes é show E aí, Danilo João! E aí, Danilo João! O Negão da Era do Gelo junto com a gente também é louco, meu parceiro, Negão! A vida é louca é assim Partindo do Gelo E aí, Danilo João! Rainha, rainha, por favor, não chora! Bora, minha esquina do Fuxico! Eu te perdi Meu bem, eu rodei Meu troquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi? Eu não sei Me entreguei pra ti Vamos lá, quem mais traz tem muito rock no vibração Eu te perdi Domingo, Aldaí, prebói Pessoa no peso pesado Eu brigo, Caim Eu me levantei Me entreguei pra te rever um dia Galera, moral Galera da esquina do Fuxico Já! Bora, manda mais, Laura! Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se vai ser Seu amigo não dá muito valor Pode crer Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que eu sou meu E aí, Henrique do Posto! O Bidoga no Esperado do Posto Lá no 14 Sempre com a gente Pode crer E aí, o Bracelho de Mãe E sempre Bora, Tânia! Sempre! E o que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo tanto Nova Saveiro Bala de Prata E a carreira E a carreira E a carreira é super mídia É como sonhos lindos Tão lindos Vai! Bola em Noidadinho Voltando pra endoidar Banda charada Banda charada O segredo foi descobrido O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada Mano é massa e proibida, meu irmão Tô falando que eu não quero ser Sem que eu não preste e só me meto em confusão Querem... Alô na Ignácio! Alô na Ignácio! O meu empresário chegou, Dudu! Uhul! O nosso amor Me pede o alô na Ignácio! Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Me pede o alô na Ignácio! Ficou a hora, eu aprendi Ai, tô bibliaca, Léo! Esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Mestora! 3, 2, 1, vai! Onde sou o resultado O que é? O que é? Isso faz Como um beija-flor Alô, DJ Ingo, como é que tá aí? Sou um filé Te amado em ter me entregado Te amei Para meu casal feliz E aí, dedê? Eu sou um super-herói Tenho sentimentos E aí, meu parceiro vai no jogo A gente também Ele, o Sucurinho, embriagando o cara, pô! Por amor Não, não Não veja em mim Tenho super-herói Família, show Para pra Runo Se é assim Você é pra mim Uma tarde tem no Du Vibração Pra todos Que acabou, meu amor O que eu vou fazer Diz que é natural Que Toquinho da palhaia Vamos no ar Um abraço especial pra você também Tá junto com a primeira dão Obrigado, Toquinho O que eu vou fazer Diz que é natural Que Amores vão e vêm Amor pra com o bombonzeiro! E aí? Na 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 Patulta! Ei, Tchin Eu estou na Kafka E contigo quero estar Salte-se agora! Ele pega-te Sinai Eu vou te amar Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Segura! 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 3, 2, 1 Alô, Sérgio Vai, vai Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop Juninho do pop, vai agitar Toca DJ, é safona do pop Bala e pala, doido Bala misturando, bala de pala É super mentindo pra faculdade, doida Esta é a nova Sabeiro, bala de prata Toma, toma, toma Quem toca é DJ Juninho, peso pesado Quem decide quando eu pego minha sanfona Giro pro lado e do outro Fazendo caquiada Todos com clubes, as equipes Todo mundo aderiu A galera Olha o play aqui na área Olha, é bom também Uhul Eu juro que não vou maltratar muito hoje E aí, Dudu Olha, Ignacio Galera do Fuxico Tá aqui na mala de prata Agora, High Definition Minha sanfona afinadinha Aqui no Weger Digital A galera tá curtindo Isso é muito legal Fala Henrique Solta a sanfona Fala Henrique do posto Não sobra o sanfona para o Tenho se tocar Mas ele é moleque doido E meu sanfona eu vou emprestar 3, 2, 1, agora Vai, vai E aí, me toca Bora, mãe, desse bagulho DJ Juninho Como que tá, Nando? Agora eu sou solteira Já passe Já me libertei Vai Não me procure mais Me deixe em paz Eu fui pular E aí, Dudu, no chão O psicoado do amor Uhul Você ia me amar Não ia me enganar Como é que é, Léo? Também gosta de Êxodo, Léo O Marinaldo da Vana Parada, um abraço especial pra você, tamo junto, moleque Nova Saveiro, Bala de Prata E a Supermídia Agora vou sair, vou me divertir No Super Pop, no Super Pop DJ Juninho Vou logo com o DJ Juninho e DJ Ellison Saia daqui, não vou voltar atrás, já consegui E aí o Marcelo de Milson, como é que é? Eu saí e me diverti No Super Pop, no Super Pop Onde é? No Super Pop, no Super Pop Onde é? Onde é, Paulo Matinho? Bola de Prata Super Super Pop, no Super Super Pop É risadinha Não bate não E aí meu parceiro mexeu, pobre Querida manhã, bola para DJ Juninho Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jovem Edmã, Tânia do Chirinho Buzico com a gente Alô Nona, Bola Márcia, Alô Dudu E aí minha Lídia Fatura milhões do... Henrique do Poço, bom Jesus, qual é o teu som? Esta é a Nova Saveiro, Bala de Prata Nova Saveiro, Bala de Prata Claro que brevemente vai ter aquele zero do sim Porque se estou com você, eu tenho paz O que tu vai fazer hoje, Dudu? Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Peso pesado na estoura Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Não vai sim Não vai sim Ah é? Cara que tem papo de querer me segurar Vai dormir cedo pra amanhã, doutor Cadê o dinheiro da minha carteira? DJ Juninho DJ Juninho Peso Pesado Dormir Você me tem desculpa pra me dar Nã, 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 nã Tá molhado, né? Ah tá, tu é que fala demais Lê, 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 lê E hoje o Agathaó, fora de Belém Márcia Tudo do Miguagem na área A sua parcela de Belém, irmão Palinha Aquele som ligado, guamá Se você liberar A chave da Bala de Prata Bala de Prata Alô, Júnior! Sim, nao Sim, 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 sim Tchau, amor Me desculpe, mas eu vou Então vai dançar, amor Então vamos Três, dois, não vai O que ele quiser com esse papo de dançar? Que se tu for pra barra, pode então ficar por lá Mãe Dorninho, rei do bilhar, pegou a gente na parada Alô, família, sem noção! Vamos, pode ficar de nê, 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 nê Vamos se abraçar e sair, o descedor Não vamos pra nenhum lugar Ih, iê, 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 iê Saiam todos aqui, que ele não vai sair Máriazinha, deixa o jogo com nós Lá do pop, curtir somente dessa vez Meu amigo Rui Fé, o nome que é 24, 48 horas no ar Acabou de chegar na área Dó Eletroiz Gangue do Eletro Três, dois, dois, dois Vou começar, eu passar, eu passar Vai Eu vou começar, eu passar, eu passar, eu passar, eu passar, eu passar Eu vou passar, eu passar, eu passar Juninho No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No ar arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia E aí meu parceiro, é louco, meu querido? Tô no pop E vou fazer o é Semitinha está na bala de prata Bala de prata Gol E Juninho, o pop Juninho No águia Todo águia O meu parceiro paga com a gente na área O Sucuri na charola, o do Léo também no supermercado, Fortaleza Um abraço pra você, bora lá e vê Banda LD DJs Léo e David Ele tá na faculdade No pop Que bacana, deixa a mulher ligar que tá estudando hoje, velho No pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho, o pop E aí meu casal feliz No águia, vou dançar no águia Você vai curtir os melhores sucessos No ar arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o é Com DJ Alisson Com DJ Alisson E o Dorinho, o rei do milhar E o pop Tô no águia Da onde? Tô no águia Bala de prata Bala meu sabeiro Esta é a nova sabeiro Bala de prata E doida é toda Agora então Bala de prata Bala de prata Mas eu te amo Tá chegando, tá chegando Mais uma chance Relaxa, relaxa, relaxa Pra gente esquecer Salve a mãe DJ Juninho Peso Pesado Nem vem dizer Que você tem outro Deixa com nós Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro Que sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti E aí! Sou gurina charuto! Dê de montanha Dê de gnácio Dê de gnácio Do fuckedigo na área Um abraço pra você Um toquinho da pararia Vamos no ar! E fica comigo, amor Banda M5, uma pancada de... 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 No meu quarto passo a mão na consciência Estou quase pra ir lá Rodrigo, show, janário, rei do esprenguidinho Um abraço pra você, Alô Barretinho Vai se ver Desprezo, tá me matando Prefiro a morte, a vida te esperando Nunca duvides, quem dá de amor Só um filé de retorno hoje A morte, a vida te esperando Para lembrar E aí, nego Inácio da discórdia Esta é a nova Sabeiro Bala de Prata Mas eu tô sentindo que a Supermíria está tocando mais hoje Para a família, se nós é o Alô Andrielson Você está tão longe Porque você não volta Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és E agora A noite é de... Alô meu casal feliz Alí com a gente Um abraço especial Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você Como é que tá com a gente A gente já pra vir Alessandra, Vitória, Luciana Ah, do quarteto Dá-lhe, Juninho Gustavo Tu quer? Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo E aí, meu parceria do Eiffel É 24, 48 horas no ar O nosso amor É tão lindo, é tão... Meu amor, segurei minha mão Bora, barriando Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Segurei minha mão Vem comigo, segurei minha mão Vira, 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 vira tudo Vira, vira tudo, vira tudo É o marcante! Fala pra ele, safada Doitado Se acha É muito macho Sou eu quem te esculacho Na cama ou no quarto Se acha o bicho Nem era tudo aquilo Que contava pros amigos Eu sempre... Um abraço pra Leandro Leandro, Leandro, tamo junto! Um animador Prepotente Dá-lhe, Juninho! Não serve pra amante Talvez nem pra ficante E não se... Vem comigo, Leandro Seu presente com a gente Obrigado, Leandro Como é que tá, moleque? Quem te putaria Leva a chama de... Se frutou Ah, não, Henrique Se não, pode Antes de eu me esquecer Só pra você saber Desce daí, seu coro Provaram são melhores Alô, Neymar Alô, Neymar Tente de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos Que provaram São melhores Ele tava em casa Escutou o som Ele resistiu As vacantes E aí, Rodrigo! Pente, 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 pente Oh, pente, oh, pente Defender a mulher Andando sequenciado Pente, 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 pente Já, já tem a pau morrendo E a gente vai lembrando de montão Aqui hoje no Faculdade de Esbola Como é que é? Da liquidade, julho Pesso pesado É a sua vez, meu DJ Boa de vacante Vamos lembrar Você disse que o destino nos separou Seu plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra Ai, meu casal feliz! Bordorinha, Vixão Pob Alô, Adrielson Alô, mãe, sem noção Já, já tem! Esse é o luxuoso Vibração Lá no passo, Alas Top Alô, Dudu, a Nana já tá daquele preço Hoje eu tinha de rastar já, hein? Largue essa mulher Pra ficar comigo Pra ficar comigo Seu plano vela Aqui pra trás que é bom Tem muita casa vazia Porque ela não sabe Mete o picho, o negro inócio! Picho, o negro feio, mas é bacana demais, Marieta! Três, dois, um, agora! Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Aqui eu só falo a verdade Eu vou falar que tá bonito, caralho Eu tava chateada assim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Um tijolho quase de oito furos Isso passa Sexta-feira, a noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria até Eu sei que tu não vai, que tá mal fã Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu E aí, o parcero do padrão, já que é só! E a galera do Moxigo já fechado! Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Em breve inauguração do novo valor do psicopata Segure suas lágrimas Não é! Não é amor! Bala de prata Alô, Nona Tinho! Não é amor! Eu quero um beijo Não é amor! Não é uma zoa, joinha! Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Don't re ou me, a nota não sei dizer Que é presente a você E aí, me toca nos pernas do poço, como é que é? Meu amor, meu super-ex DJ Juninho, Peso Pesado Meu amigo Raifel e a patroa com a gente, Alô Roy Tamo junto Segura que o Juninho vai liberar A música que não sai da boca da galera E aí, Danilo Show? É, ela chegou Esta é a nova Saveiro Bala de Prata Bala de Prata Agora, Raig, Defini Charm Amor, quando eu te conheci O meu coração bateu por ti Você chamou minha Tamborão especial Os inocentes feijão Silas O nome é o Churi Também com a gente E o Dan Santos E a galera Vambina Se não estão como é que é? O DJ tocou Aquela canção No isento Especialmente Pra Helena Ela dá valor O que vai acontecer Qual o som do Ignacio? Vibração O anjo Vibração A evolução O sábado não Fechou a amostragem Faça ou toca as tropas E faz o ver Vibração por lá Cali, meu vibração O luxuoso vibração O nosso amor não vai ter fim E aí, amigo Léo, como é que é? O luxuoso vibração Vai tocar A evolução São Miguel do Guamá Amores não vai Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade falei pra desenrolar Como é que nada? Tava banhando uma coisa E fui caindo a bolada Naquele clima com tanto fússil a cá Falou pra mim que tava na vida banca Fez O que? Ele é o de fora Vale pra ele, mano Isso não é vida Seu parceiro da antiga Seu tempo de moleque De moleque A fata acende 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 E aí, Alex, no passinho na área Toquinho na panaria Vamos no ao Tá todo mundo no faculdade Vamos aqui Tu veio pra quê? Tu veio pra quê? Tu veio pra quê? Tu veio pra quê? Eu vim pra endoidar Eu vim pra endoidar Júnior Santori Vou no salão do Léo no Guamá Pra ficar no estilo, pronto pra endoidar Porque é fim de semana, eu tô granado Vou na beiradinha com Felipe Cobisado Vou na beiradinha com Felipe Cobisado Olha as poderosas com elas, ninguém se mete Voltando no agir, DJ ED Família do aumento, descendo o escão Os cofes do comércio, botando café ver Com a equipe KDJ e a equipe GDG Com a galera do café A equipe caixa baixa, botando no clima Dali, 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 vai Aquele velho whisky, falsificado em 30 contas Conhece, 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 conhece Conhece, conhece, conhece Ah! 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 Vai! Uma intenção de beber 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 E agora toma, 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 toma o Vamos lá during saber Nein! Toma,ёмa, toma, toma toma! Coma, toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma Tem já em sangue das produções A melhor produção em Hálvula, Nation A Mil Grau, a Mil Grau, a Mil Grau, a Mil Grau, a Mil Grau Maravilha, Alice, como é que tá Mil Grau? A meu, minha salve, no bala de prata Bala de prata Tá Mil Grau, ela chegou Ela chegou Novíssima Saveiro Bala de Prata Dá-me o grau, 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 agora! Sonhou com o príncipe, cantava a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou... E aí o Basto Henrique do Poço, como é que tá, paiaco, alemão na área? E aí, boca do Quarildão! Você passa na festa, com as suas amigas que é coceira e também tá com o coração malicioso Voando, mais jato, demido, cabra-fato Me chamou, lrei a bolara e disse que vaga maura Bom, 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 bom... Linduta esse bagulho! Bagulho louco, bagulho louco, louco louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, O bagulho já tá louco no faculdade! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco E aí meu parceiro louco, meu querido Luciano Annala está com a gente Afrabia também, um abraço pra vocês meninas Aqui do Peso Pesado DJ Juninho Esse é DJ Juninho DJ Juninho DJ Juninho Peso Pesado O Fábio doido Tá de cara trancado e eu já sei o porquê E aí Jaque Juninho Eu tô quando soube quem era ex O Dorinho também com a gente, o rei do Bilhá, Michel Pop na área Edivan, Tânia, do Buxico Alô meu patrão, o Nego Inácio Tá muito estranho e não quer correr Quem chegou, quem chegou Nego Inácio Não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém E aí Nona Deixa de se eu me focar em nós dois Senão cê vai me perder Meu amigo Toquinho, na padaria Pão Manual Um abraço pra você, Alô Toquinho Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem Agiliza-se Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado E aí Toquinho Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Toquinho da padaria Pão Manual Toquinho da padaria Pão Manual Uhul Amor eu sei, amor Qual é o bingulhão? Tambor isso, Mercado Fortaleza Um abraço pra você, Alô Tamo junto Os dois dormiram Ficamos só nós dois O mundo é nosso Chega perto Tá cheio, tá cheio, tá cheio Meus dedos tocam nos teus Minha boca cola na tua Se quiseres acordar todo mundo Tá lotado aqui, pelo amor de Deus, Nelson Pra saberem que esse é o nosso monstro Só na manhã, só na manhã, só na manhã Vou gritar pelos cantos Que é só minha E a minha vida inteira eu vou te amar Só procuro mil maneiras pra te agradar E aí, pai, ela que é no alemão Um abraço pra você, obrigado, mano Ei, baby, eu Adoro a tua maneira de amar Te procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar E aí, pai, ela que é no ala brator O que os são maravilhos pra cá? Hoje eu quero, 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 quero Hoje eu quero, 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 quero Quero, 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 quero Quero, 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 quero Mais pálvora O que? O que? Bala de... Tu já sabe qual é O conflito da fé é verdade Vamos pra galera Que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim No body assim Toma, 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 toma Alô! Tá! 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 Tama no prazer, o seu dede é charuto, como é que tá? Quero deixar minha hãinha, bá pra fora, essa linguinha me deixe a conclusão Tô na legadinha, doce a mana bradinha, vou mostrar minha matinha pra entender o que é bom Cai de boca Cai de boca Cai de boca O Danesho parrou no sucuri com a gente Obrigado amigo Alexandre na parada também Alô Alexandre Alô Nanda Cai, Cai Cai que tá muito bom Cai de boca Sobe porque passa e finjo que não te vejo Roupir a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância E ai meu parceiro Márcio doido Nova Sadeiro Vai lá de prata Fecha direito e respeita se tu quer Amigo do oriando e com a gente todo mundo doidando hoje na faculdade Só presta-se no ladinho Eu quero que vá Vai tomar no cu caralho Vai de toda conta da capita Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar Juninho é certinho pra ca mal Ele também vai falar é que ele é certinho pra ca mal Ele é certinho pra ca mal Alô, doquinho! Tem dor desse bagulho! O chão, paiaca! Agora, boca! Quando o DJ toca essa temperatura aumenta Quando o DJ toca essa temperatura aumenta Esquimador, duro! É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda 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 Direita, esquerda Fora aqui, Marçal, esse vibração Direita, esquerda Lá no bar, só coloca a sombra e vibração com o pratinho pra galera Alô, Bel! Cê é denta daquelas quer, denta delas vão tomar Cê é denta daquelas quer, denta delas vão tomar Vão tomar, vão tomar, vão tomar Crocodilo gigante, o animal do Pará A mais temida do norte, então em ação de novo E fud... Agora cuspi no fogo quando o DJ toca essa temperatura aumenta Seu nome é Crocodilo e a vida é violenta E pra bater de frente tu só pode tá maluco Lá, 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 lá No último volume, escreveu o Felipe Red Daquele jeito do, daquela época do dois Marajonadinha no contatinho do pai DJ Julinho Marajonadinha no contatinho do pai Faz ela sentir prazer da linguagem que ela se encontra O macete já tá deixado o gostinho de quero mais Marajonadinha no contatinho do pai 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 É DJ Melri, um exemplo, um DJ Para o Vasco, o Renato, o Agente na área E aí, Hugo! Para endoidar, alemão, bora endoidar Como é que é? Marajonadinha no domingo, pulando vários back Som do último volume, escreveu o Felipe Red Marajonadinha no contatinho do pai 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 Atenção do chefinho do jefe Juninho Vai ficar chapado, chateada e fruta só Toma, 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 toma Deixa você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Dentro da bola de prata É que hoje eu vou Bola de prata Hoje vai rolar lá, Júnior Hoje vai ter tudo carro Hoje vai ter osa de ar Alô, não nasceu na Super Ninja Hoje vai ter tudo carro Hoje vai ter tudo carro Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Alô, Timor E aí, Daniel Hoje vai ter osa de ar Dentro do carro, dois de voo, vai rolar aquela putaria, mas tá Hoje vai ter osa de ar Prepara, Toquinho Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta E agora? Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Vivo o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não tá me ajudando Só se comando mais ainda Dorinha na área também Isso é o pop Todo mundo Na minha, na sua, na moça Esta é a nova Saveiro Bala de Prata Então volta pra Idoidó Parado no bailão O povo pousa no chão Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu com o seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar 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 Ali na perra, sempre lotado Tudo sabadão eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Já já tem um barredor Eu vou pular em vagar Ai, canção de ver Amigo Alexandre O Rodrigo na área Eles tão amanhã O nosso marcante Como é que é Valetingmente? Toma, 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 toma Toma, toma Vamos lá Toma, toma, toma 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 Toma, Toma Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar... Para diferenciar esse negócio agora! Cês são uma faculdade! Juninho peso pesado, Juninho pressão, já já tem barretinho pra galera! Bora começar! 3, 2, 1, se pega! DJ Juninho! E aí o Barçã Henrique do Poço! Tudo Deliche! O Meg Nassi do Puxico! E aí o Barçã Henrique do Poço! Tamo junto! Do Sar! Sar! Ele trabalhou! E o Júnior vem! Bola de Prata! Bora Minha Supremédia! O Barçã Lunadinho! Bola do Pará! Lênis a Mano e vai vão matar! E aí é nick ao Kentto não aptevidade! Bora, meu Carlos feliz! Também tá ali com a gente, obまだ especial, dorinha, michelle, paranoid, todo mundo! O Nelson Cássio! O meu amigo Cássio no meio da S Começou! Não bate não! E aí, Cassi, como é que é, mano? Cadê o André, aquele desgraçado? Que se sente como eu sei, sobre você agora Eu não acredito que ninguém se sente como eu sei Alô, toquei na palaria, pô, manuel! Tamo junto! All your face are belong to us Não bate não! Are you ready? Não bate não! Não bate não! Are you ready? Are you ready? Are you ready? O nosso parrudo vem com a gente, é o meu parrudo! Amo sucuri, tamo junto, amo nosso curi! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, ignition! Easy, four, 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 five, three, two, one, ningo! Easy, four, 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 five, four, five! Easy, four, five, four, five, seven, six, five, three, two, one zij that goes well! Jepirem, Rafa Barreto, Juninho, peso pesado E prepara que dia 24, no domingo O lançamento Aitabadá Dublaco, Cainá e o Capivara Com o som da Spider Para meu parceiro alemão Eu tô sentindo que o Natinho já tá, Júnior Baleado, baleado Eu tô sentindo que eu tô meio baleado Se ele tá baleado, eu vou cair nele hoje, hein? A Natinha não quer mais saber de mim A galera tá falando que ela não tá mais aqui Aonde eu moro, o aluguel já vai vencer Entendi o meu emprego, já não sei o que fazer Como é que tá? Eu tô sentindo que eu tô meio baleado Baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado Baleado, baleado Eu tô sentindo que eu tô meio baleado Alô, meu amigo Fernando Ele falou, Júnior sabe como é que tá? Só o filé Ainda mais que eu me montei belíssima hoje Eu não quero nem saber Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Obrigado, mano Olha o Renato, o Alemão na área Meu primulgo na área Lá do Jari O Jari, o Jari, o Jari, o Jari Barreiro Sempre ao lado de Juninho Sofre o meu coração Juninho Eu preciso ao menos ver você Eu sei o que vou fazer História com cachê lá é gordo Sessenta os pão noites Olha Só com você vou ficar de custar Você só quer duas semanas só Eu quero mais de somar Uma pra gastar lá e uma pra trazer Só com você vou ficar de custar Você só quer mais de somar Alô meu parceiro Doria Ei tá ali com a gente, tamo junto Doria É ele que tá na área Toquinho da padaria, pão manual Toquinho da padaria, pão manual Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz e agora sei o que é O amor E aí Hugo? Não aceito O resenha do Laranjal do Jari Fala, sinto lindo show Eu não vou te deixar nem te perder Esta é a Nova Sabeiro Nova Sabeiro, Bala de Prata Sabeiro, Bala de Prata É balar o nosso amor Só faz o que, Júnior? DJ Juninho, peso pesado Sim, sim, meus beijos eu sofro demais Manda uma zoa, Maninho Um abraço pra Jaque com a gente, Alô Jaque Também tem a ánimo, casal feliz, toda a galera também curtindo Aqui numa faculdade, é uma loucura Bala de Prata Alô Júnior, esporte, vida, CD, esse acessório Hum, como você me alucina Vamos nessa, Juninho Tanto fascina Faz dar sentido ao que Amigo Pelé, meu, tá só na mão, hein? E aí, Cássia, como me vou, olha Sem pra te ouvir, posso te ouvir Como é que tá, moleque? Domingo, aniversário do Bato, hein? Hum, como você me alucina E eu vou pular daquela serrada E me agar meus olhos Fala, Michel Pop Tanto fascina Quando toca aquelas canções Que marcaram vários corações Reflete o fogo ardente das paixões Tratando da pele tantas emoções Imperial A nave de castanhal Dizem que obra toca Quem quer ouve dançar Imperial A nave de castanhal Dizem que obra toca Que eu quero dançar É que no show A sensação Renato! Renato da equipe do Solteiro de Manituba Como sempre, meu, no gol! Sempre, sempre, sempre solteiro Aqui Quero sentir a vibração Faço um toquinho! E sai de dentro do meu coração Vou encontrar você Quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar Pra me esperar Eu arrasto o povo Segura aí no caqueado, vai! Eu prefiro na noção De me envolver no teu corpo Vem comigo Alexandre, Rodrigo Show Tá todo mundo com a gente Jardim, Rafael Barreto! Pop e som Eu sou Vibração Pop e som Nananá Eu sou Sol, filé Alan Marcio Alan Marcio Doido! Fora, Gilman! Um pouquinho da padaria Pão Manual Aí não tem nem Um pouquinho da padaria Pão Manual Eu sei O fenômeno já vai tocar Vou encontrar você Quando eu sair Boa noite Sei que você vai estar Pra me esperar Eu arrasto o povo Eu deviro na noção De meu governo Playboy Também do berriga do poço Tipo Alô, minha sensação Gou a gente na área De paixão Já, Adriano, som Na viagem No quê? Quem toca é? Eu sou É o quê? Bola de prata Och Não, não, não Eu sou anywhere E já deixando minha última Didi Julinho Mandando o V Arrebentando Após a seguir de Rafael Barreto pra dentro lá E eu vou deixando minha última Obrigado, meu carinho, massagem, tem vibração, galera Aí, no máximo do gastro O pessoal também trabalha no bloco BSD E detalhe, mulher não paga até 11 da noite Domingo, a parte do dia Juninho Peso Pesaro lá no bolário Cobras e Largados, hein E a noite a gente vem pro cagar o show No show do Aldaí e Brimboi E no intervalo ontem da Aldaí Tem o Juninho Peso Pesaro por lá Juninho E o bagulho vai doidar agora com o Barreto Jardim 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 Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Jardim 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 Jardim